Olá a todos! Eu sou o João Ratinho E eu sou o Rui Soares E este é o canal do ratinho Hoje trazemos-vos notícias engraçadas, mas reais Por exemplo Debbie Bauer, mãe de dois filhos, inglesa resolveu passar uns dias agradáveis de fim de semana ao parque aquático Butlins, em Somerset, em Inglaterra Só que o que lhe aconteceu foi tudo menos agradável Debbie, ao experimentar um escorrego aquático, ficou presa num dos tubos e só conseguiu sair de lá com a ajuda dos bombeiros A senhora inglesa estava a navegar numa boia amarela quando esta ficou parada ao pé de um dos tubos de saída Debbie tentou então sair pelos seus próprios meios mas nas suas palavras, escorregou magoando as costas e ficou encaixada dentro do próprio tubo impossibilitada de fazer qualquer movimento Tão entalada estava a senhora que foram necessárias três viaturas de bombeiros duas ambulâncias e drenar toda a água do sistema para que se conseguisse efetuar com eficácia o desencarceramento Já sabes se fores a um parque aquático, não andes de boias amarelas Eu não vou andar no parque aquático sequer Uma mulher americana ligou para a linha de emergência 911 indicando que andava uma viatura suspeita a rondar as caixas do correio Quando o delegado chegou, a viatura já não se encontrava à vista Verificou-se posteriormente no relatório do delegado que o veículo suspeito que andava a rondar as caixas do correio era o carteiro Ou seja, se fores carteiro, não te aproximas das caixas do correio Não andes à volta das caixas do correio que é suspeita Estás sujeito a chamar a polícia Vais preso Andas a entregar as cartas Ainda por cima vais preso Temos uma nova Uma cidadã belga, chamada Sabine Moreau saiu de casa para ir buscar uma amiga ao aeroporto a 145 km de distância afiando-se no fantástico aparelho de GPS A senhora de 67 anos sabia que ia ser uma viagem longa e então foi conduzindo até ao ponto de destino assinalado no GPS Conduziu, conduziu, conduziu Nesta brincadeira, atravessou 5 países ao longo de 1450 km numa viagem ininterrupta de 2 dias Foi ao passar a fronteira da Croácia, rumo a Zagreb que a senhora desconfiou que talvez estivesse enganado no caminho e resolveu voltar para trás O que se passou afinal? Nas suas próprias palavras, Sabine refere distração Eu estava distraída, por isso continuei a conduzir Isso é o correspondente do El Mundo na Bélgica Vi todo o tipo de sinais Primeiro em francês Depois em alemão Finalmente em croata Mas continuei a conduzir porque estava distraída Dois dias Dois dias Entretanto, a amiga lá conseguiu arranjar a boleia para a casa dela por outros meios e não encontrando ninguém em casa, nem vestígios de Sabine resolveu chamar a polícia para encontrar o paradeiro da sua suposta boleia Ou seja, nós podermos sair... Era só de uma distração Vamos ali dar uma voltinha Ia fazer 145 quilómetros Era a distância dela 145 quilómetros 145 quilómetros É só vezes 10 É só vezes 10 Não Ou seja, tu saís daqui Vais buscar alguém no aeroporto Destrais-te Destrais-te E estás na glúcia? Não entendemos, mas pelo menos para ir em Paris Pois, então, é bom Um residente de uma pequena cidade americana Chamou a polícia para reportar que durante a noite Alguém tinha entrado na sua casa roubando cerca de 800 gramas de bacon Após uma investigação policial A polícia acabou por determinar que a sua mulher se levantou durante a noite porque lhe apeteceu comer qualquer coisa Mas, depois, teve medo de o demitir Se eu comisse 800 gramas de bacon assim numa noite Só porque tinha fome Mas também... Acordava com o triplo do peso, pelo menos Mas o que é que o homem ia fazer? Não sei, se calhar era daqueles pato na melhora Mas 800 gramas de bacon? Toma! E pronto Já sabem que, se gostaram do vídeo fazem like no vídeo Ele pediu-me para vos dizer também Subscrevam, façam like aqui, tirem daqui, ponham ali, digam que sim Escrevam em cima, ao lado, façam comentários Whatever, aquilo que vos apetecer Partilhem o vídeo também Podem até dizer que não gostam É natural, acontece Se não gostarem, digam que não gostam, não há problema Nós gostamos de saber que vocês não gostam Tu gostas? Eu gosto de saber que não gostam E... subscrevam-nos também, sigam-nos em todas as nossas redes sociais Onde é que é o like? É aqui? O like é... é deste lado? Então é aqui O like é aqui O gosto é aqui O não gosto é aqui O subscreve é aqui O subscreve é aqui E pronto Mas interajam É giro Temos mais notícias engraçadas Pensa que este não é o único E vai aparecer mais Não vai? Mais que sim Mas vamos ver se as pessoas gostam e se gostarem E o produtor é estudo, não é? Realizador? Eu sou produtor, apenas Obrigado a todos por este bocadinho e até à próxima Até à próxima